Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir. A dupla Grenal começa a decidir o título do gauchão sub-20. O primeiro jogo é neste sábado em Eldorado do Sul. Uma entrevista sobre o Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Handebol. Os finais acontecem neste final de semana em Caxias do Sul. E mais! Caxias faz o jogo da vida contra o América de Natal no domingo. E tem ainda as gurias do Inter nas semifinais do Brasileirão. Olá! Muito bem! Você sabe, né? Futebol ao vivo também é aqui na tela da TV. Amanhã, a partir das duas e meia da tarde, nós vamos transmitir o primeiro Grenal da final do gauchão sub-20. Não dá para perder, então. E o primeiro duelo entre Grêmio e Internacional começa às três horas no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Para saber como os times chegam ao primeiro duelo da decisão, o TV Esportes ouviu os dois treinadores. Confere aí. A expectativa é muito boa porque a gente já vem desde 2018 o Grêmio sem chegar em uma final, apesar de 2019 e 2020 ter o problema da pandemia. E pelo fato ainda de ser um clássico contra o nosso maior rival aqui da história do futebol gaúcho, eu acho que tem um significado muito grande para a gente. Eu acho que para quem está fora do campo pelo significado de poder ganhar o clássico como treinador, para quem está no campo, alguns meninos são no último ano e tem que estar se mostrando porque estão pensando já a nível profissional. Os meninos que estão subindo também têm que se mostrar para também ter uma oportunidade dentro do clube. Então eu acho que tudo isso influi no clássico. O que a gente espera agora é que a gente consiga fazer o mesmo rendimento que a gente vem fazendo no treino no jogo amanhã. Uma semana Grenal, uma semana sempre muito gostosa, até a temperatura, o tempo está nos ajudando para trabalhar. E uma semana cheia de trabalho é importante, antecedendo um clássico Grenal. Sabemos desse jogo, a tradição que tem nesse jogo, um clássico que ele é mundial. Feliz pelo momento, feliz por poder colocar os nossos atletas nessa condição de desenvolver num grande clássico. A questão da competitividade que esse jogo nos traz. É um clássico gaúcho e que vai se definir em dois jogos o campeão estadual de 2022. Então estamos preparando a equipe, muito bem preparado, conscientizando o coletivo e o individual para a importância desse momento. E vamos para esses dois confrontos aí com uma sensibilidade de entender os momentos que o clássico nos apresenta. Mas também sabedores do que a gente tem, do trabalho que a gente tem já estabelecido dentro do clube. E com certeza muito confiante para esses dois jogos. Seguimos aqui com a bola rolando aqui no programa, porque neste domingo, às 16 horas, na Arena das Dunas, o Caxias entra em campo para disputar o jogo mais importante do ano. Um empate contra o América de Natal chega para o time de Caúcho para garantir um lugar na Série C do Campeonato Brasileiro. Despromovido para a Série D no final de 2015, o Caxias tem agora mais uma chance de retornar à terceira divisão do futebol brasileiro. Nas últimas cinco edições da competição, o clube conseguiu chegar à fase decisiva em quatro delas, falhando sempre o acesso na hora H. Agora, em 2022, os caxienses querem mudar essa história. No jogo de ida das quartas de final, sábado passado, um gol de Bustamante aos 19 minutos do primeiro tempo garantiu a vitória sobre a equipe Potiguar. Para a partida de volta, além do valor do adversário, o Caxias também vai encarar uma casa cheia na Arena das Dunas. Os ingressos estão esgotados desde o final da semana passada. Óbvio que a torcida vai apoiar o América, mas as coisas não podem afetar o que a gente acredita, o que a gente vem fazendo durante esse tempo. E precisa pôr tudo em prática para que a gente possa ser merecedor. Acredito bastante e nosso papel está passando toda a confiança, mesmo com as dificuldades que vão ter, que é normal do futebol. Já o torcedor Grenat poderá acompanhar o duelo decisivo num telão que será montado no estádio Centenário. Os portões serão abertos às duas da tarde e a entrada é livre. Inter e São Paulo disputam no domingo a primeira semifinal do Brasileirão Feminino. A busca por uma vaga na grande final começa para Coloradas e São Paulinas, no Beira Rio, a partir das 11 horas da manhã. As gaúchas buscam um título inédito. Se classificaram após uma vitória e um empate com o Flamengo, com um placar agregado de 4 a 2. Já a equipe do São Paulo avançou após despachar a ferroviária por 2 a 0. O Inter fez a terceira melhor campanha na fase classificatória, com 33 pontos, atrás de Palmeiras e São Paulo. O jogo de volta vai ser no dia 12 de setembro na Arena Barueri, em São Paulo. Quem passar encara Palmeiras ou Corinthians que fazem a outra semifinal. Domingo aí de rodada quente no estadual de futebol feminino, dois jogos colocam frente a frente os líderes dos grupos. Às 11 horas da manhã, em Canoas, o Oriente recebe o Juventude de Caxias do Sul. O jogo vale a liderança do Grupo B. Líder com sete pontos, uma vitória deixará os caxienses com quatro pontos de vantagem, encaminhando a classificação para a próxima fase, que terá a presença da dupla Grenal. O Oriente tem seis pontos. Se bater o visitante, assume a ponta, abrindo também vantagem de três para o Brasil de Farroupilha, terceiro colocado. O segundo confronto do domingo é pela chave A. O Flamengo, gurias do Yucumã, recebe o Elite de Santo Ângelo, no estádio do Miragui, em Tenente Portela. A partida está marcada para as três da tarde. As equipes dividem a liderança com 12 pontos e já estão classificadas, pois tem seis de vantagem sobre o Guarani na terceira colocação. Agora a gente faz um breve intervalo aqui no TV Esportes e volta em seguidinha. Muito bem, de volta aqui com o TV Esportes. Agora para falar de Handebol, que acontece desde terça em Caxias do Sul, o Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Handebol. Competição que acontece no ginásio de esportes do Clube Recreio da Juventude. E aqui no TV Esportes a gente recebe agora André Diniz Gonçalves, diretor da Confederação Brasileira de Handebol. Bom dia, André. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui na TVE. Bom dia. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando do nosso esporte, ainda mais para essa TV maravilhosa, gaúcha, um handebol que a gente admira muito a forma de jogar. E está sediando um campeonato com a tamanha importância que esse brasileiro, com os atletas de 18 anos, que serão os atletas que estarão figurando nos próximos 4 e 8 anos na Seleção Olímpica, que é o nosso principal foco, é a medalha olímpica. Então, agradecer muito ao Recreio da Juventude, que está sediando a competição. Agradecer à Federação Gaúcha de Handebol, onde o Sérgio Alves consegue fazer um excelente trabalho. E a todos os amantes do handebol do Brasil. Muito obrigado. E muito feliz de estar falando com vocês. Pois é, maravilha. Bom, nessa categoria juvenil, como tu começaste falando, a descoberta de novos talentos, o aproveitamento desses novos talentos. Acontece essa observação também em campeonatos como esse? Vocês também estão observando atletas que podem ser aproveitados justamente na seleção? Como é que acontece essa observação? Rapaz, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Vou chamar aqui uma pessoa muito importante, Marcos Tatar. Vem aqui, por favor. Eu estou aqui com o treinador da Seleção Brasileira Olímpica. E ele veio exclusivamente fazer um trabalho excelente, com oito anos de trabalho. Já está buscando esse pessoal. Então, quero apresentar para vocês, Marcos Tatar, treinador da Seleção Principal Olímpica. Está aqui comigo. É uma surpresa que eu guardei para vocês. E, primeiro, vou falar das boas-vindas a ele. Obrigado por estar aqui. E depois vocês podem usá-lo, que eu acho que é a principal pessoa que pode estar falando desse assunto. Opa, boa tarde. Boa tarde já, né? Boa tarde. Prazer sempre estar aqui. Fiz questão de acompanhar essa competição, que eu acredito que seja a competição mais equilibrada dentro do calendário nacional de clubes no Brasil. E são meninos com muito potencial. Eu conheço alguns, mas o importante é estar olhando todo mundo e sabendo que aqui realmente está sendo disputada uma competição de um altíssimo nível. E nesse bate-bola, eu digo o seguinte, estamos com os treinadores da Seleção de 16 anos e o de 18 anos que estão trabalhando esses atletas para os Jogos da Juventus Mundial. Então, você está com essa turma pesada aí com você. Muito bem. Maravilha. Então, justamente, é angariar esses atletas aí que são esses novos talentos, esses talentos do handebol brasileiro. E até mesmo, times aqui do Estado, como é que, só para saber, como é que está organizada a competição, o que está acontecendo no Recreio da Juventude? É excelente. Estrutura, parabéns. O Roger, que é o diretor de esportes do clube, está excelente. São os oito maiores clubes do clube, da uma região do Clássico 1. Muito bem. A gente está aqui no TVA Esportes, falando justamente sobre o Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Handebol, uma competição que acontece no Recreio da Juventude, em Caxias, no Clube Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. A gente estava conversando ali com o André Diniz Gonçalves, diretor da Confederação Brasileira de Handebol, e também com o André. A gente teve um cortezinho ali. Quero agradecer muito aí o André, quero agradecer muito também ao Marco, treinador da Seleção Olímpica, agradecer a gentileza conosco aqui. Só lembrando, o Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Handebol acontece no Ginásio de Esportes do Clube Recreativo da Juventude, e lá em Caxias do Sul. E você pode acompanhar tanto no YouTube da Federação Gaúcha de Handebol Os Jogos, quanto também no próprio Recreio da Juventude, no Clube Recreio da Juventude, que é ali na rua Atílio Andreasa 3525. Aí estão os endereços na tela, tá bom? O Campeonato você pode acompanhar no YouTube da Federação Gaúcha de Handebol Os Jogos. Maravilha! A gente agradece a companhia de todos, lembrando, o programa está chegando ao fim, para entrar em contato conosco, mandar uma mensagem aí para o endereço do e-mail, que está na tela. Você também pode assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Lembrando, amanhã, jogo aqui na TVE, final, primeira final do Sub-20, Grenal, a partir das duas e meia da tarde, aqui na tela da TVE, decidindo aí o Campeonato Gaúcho Sub-20, tá bom? Às duas e meia da tarde, aqui na TVE. E a gente volta amanhã com um programa especial de sábado ao meio-dia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho